Imagine você com algum sintoma recorrente, indo de médico em médico, sendo internado de tempos em tempos e ninguém descobre qual é o problema. Essa demora no diagnóstico muitas vezes acontece com pacientes que sofrem das chamadas doenças raras. São cerca de 8 mil diferentes tipos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 13 milhões de pessoas vivem com alguma doença rara aqui no Brasil. Ter o diagnóstico de uma delas é o maior desafio. Na maioria das vezes, esses pacientes percorrem um longo e sofrido caminho atrás de respostas. A estimativa é que essas pessoas passem por pelo menos 7 médicos até receberem o diagnóstico correto. Geralmente elas têm um sintoma muito simples, mas que vai se acumulando com outros sintomas também simples ao longo da vida e que isso tem uma dificuldade de ser reconhecido. É um conceito muito novo ainda para nós médicos. É um conhecimento que está sendo construído agora. A família Oliveira conhece bem essa luta. Foram 5 anos buscando o diagnóstico para o filho mais velho, Arthur, que na época tinha 8 anos. Ele começou a ficar amarelinho e critério. E aí ele continuou com as febres durante esses dias. E a amarelinha já achou até que era uma hepatite, mas depois, com o passar do tempo, ele foi melhorando a hepatite e continuou com o problema. E aí esse problema a gente foi passando de profissionais para profissionais. Arthur chegou a passar por 30 especialistas, realizou mais de mil exames, ficou internado inúmeras vezes e até entrou em coma. O Arthur chegou a ser tratado como lúpus, como vasculite. Achava que até leucemia chegou a ser feito função de medula naquela época para ver se achava algum defeito e não achou. Fizemos dengue, fizemos AIDS, fizemos malária. Então a gente pesquisou tudo que era possível. Só depois de uma longa busca, a família que é de Goiânia, em Goiás, veio para São Paulo, neste centro de tratamento de doenças raras. E aqui ouviu o tão esperado diagnóstico. Eu já vi naquele primeiro contato que realmente era uma doença rara, que provavelmente era uma síndrome hemofagocítica devido à história, às alterações. E a gente começou aquela luta para poder conseguir fazer o diagnóstico. Inicialmente a gente ficou até na dúvida, não acreditávamos que é que nós tínhamos finalmente achado o diagnóstico da doença dele. O Dr. Leonardo bateu o olho e falou, nossa, é isso. A gente fica até assim, poxa, mas demorando tanto, será que precisava demorar tanto para achar? A síndrome hemofagocítica é um distúrbio do sistema imunológico causado por uma mutação genética. A medula destrói os anticorpos. Quer dizer que o próprio sangue come as células do próprio sangue. Isso pode ter, na boa parte das vezes, tem uma causa genética única, que faz as células do sangue ficarem malucas e acabarem se engolindo. Uma situação que se não tratada vai levando a sinais muito graves, como anemia intensa, queda muito grande das plaquetas. Isso vai causar muito cansaço e sangramento, que pode levar a pessoa a ser integrada em uma UTI ou até mesmo em uma terapia intensiva e levar à morte, caso não seja reconhecida. O Arthur morreu há dois anos. Quando a doença foi descoberta, o menino já estava bem debilitado. Não houve tempo para o transplante. O diagnóstico do Arthur, que foi o primeiro e que ficou mais agravado, mostrou para nós que a doença era muito grave. E por que nós resolvemos contar essa história? Para dizer que quando diagnosticada cedo, a síndrome hemofagocítica tem cura e o paciente pode ter vida normal. A prova está aqui. É o Alexander. Ele tem oito anos de idade, é tímido e adora colher fruta direto do pé e andar de bicicleta. O menino é o irmão mais novo do Arthur. Ele tem a mesma doença e recebeu o diagnóstico há dois anos. Quando o Arthur faleceu, a gente achava que consumia sangue e não a medula. E a doença chegou no ponto de consumir a medula dele. Aí quando nós vimos que ele já estava sem medula, já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais como resolver o caso. Aí que a gente entendeu que a gente tinha que correr muito com o Alexander para salvá-lo também. Com o tratamento correto, ele teve uma nova chance. O perfeitor salvou a vida do irmão. Então ele salvou o Alexander. Faz seis meses que o Alexander fez o transplante de medula óssea. Sem o transplante, o Alexander não ia aguentar, ele não ia sobreviver. Não tinha outra solução a não ser o transplante medula óssea. Como o irmão já tinha o diagnóstico, o caminho para o Alexander foi mais rápido. Agora é continuar o tratamento com as medicações e se cuidar. Por enquanto, o menino precisa seguir algumas restrições, mas deve estar totalmente liberado em seis meses. A restrição é evitar de estar em convívio com outras crianças, no meio de outras pessoas, devido a que ele ainda não recebeu todas as vacinas, ainda nenhuma vacina. Então, quer dizer, ele nasceu de novo. E quando nasce de novo, como se fosse a imunidade de um bebezinho, né? A imunidade ainda não está resistente para ter o contato. O transplante de medula óssea para a síndrome hemofagocítica de origem genética é definitivo. Depois do processo de recuperação, o paciente é considerado curado. A família, que aprendeu a viver um dia de cada vez, por enquanto só tem um plano. Voltar a ter uma vida normal. Brincar, né? Ver meus amigos. Estudar de novo, né? A gente vai voltar para a fazenda, voltar para a escola, ter a vida dele normal. É só agradecer a Deus, porque é um milagre, sabe? Tudo é um milagre.